Vamos falar agora da polêmica do passaporte da vacina, ainda na noite de ontem, nós informamos aqui no Papo Antagonista, o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, deu uma coletiva de surpresa, não estava prevista, anunciando que o Brasil não vai adotar o chamado passaporte da vacina, que é a solicitação da comprovação da imunização daqueles que desembarcam no país. No lugar disso, o governo achou por bem instituir uma quarentena de cinco dias para os não vacinados, se é que isso vai funcionar, se é que isso é uma medida inteligente. A gente não comentou aqui porque tinha acabado de ocorrer a coletiva no programa de ontem, ainda em meio ao programa, então a gente ouve agora o que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a dizer para justificar essa decisão do governo de não adotar o passaporte da vacina. Essa frase que ecoou aí durante todo o dia de hoje, parafraseando o próprio presidente da República, Marcelo Queiroga disse que melhor perder a vida do que perder a liberdade. Vamos ouvir. O que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades individuais, e o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização, mas são direitos fundamentais e que eles têm a mesma importância, e o nosso compromisso é com isso, é com a vida, é com a liberdade, é com a concretização das políticas públicas de saúde. Então vamos em frente e que Deus abençoe o nosso Brasil. Marcelo Queiroga é candidato, vai disputar algum cargo no ano que vem. Não se sabe ainda se é a Câmara, se é o Senado, se é o próprio governo da Paraíba, mas ele é candidato e está tentando surfar aí nessa alucinação bolsonarista. Hoje, depois da reação negativa, ao longo de todo o dia, o ministro da Saúde tentou consertar essa sua declaração, dizendo que vida e liberdade são indissociáveis. Vamos ouvir. O Estado brasileiro consagrou a dignidade da pessoa humana como o princípio básico da nossa democracia. Então, o direito à vida e o direito à liberdade são indissociáveis. Vida e liberdade. A defesa da vida desde a sua concepção. A liberdade. Isso é viver sem limites. Uma década dessa política pública que tem trazido tantos benefícios para os brasileiros de uma forma geral. Já conseguimos tudo o que queríamos? Não. Precisamos muito mais. Todos os dias podem aparecer variantes que causam preocupação, mas não causam desespero. Pelo menos para mim, o ministro da Saúde. Porque eu tenho nas minhas mãos o controle do Sistema Único de Saúde e a confiança do presidente da República para que possamos transformar em políticas públicas todos os recursos que chegam a essa casa. Já Jair Bolsonaro, no famoso cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada, repetiu hoje a apoiadores que jamais vai exigir passaporte da vacina. Vamos ouvir o presidente da República. O Supremo deu poderes para governadores e prefeitos. Eu falo da minha linha. Eu não fechei nenhum botiquim. E jamais vou exigir o passaporte de vacina de vocês. Imagine se tivesse uma dagem no meu lugar. Meu Deus do céu. Agora, não queiram que a gente resolva todos os problemas. Estão com autoridade para tal. Muito bem. Depois disso, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao chegar, inclusive, para o evento que lançou a sua co-religionária Simone Tebbit ao Palácio do Planalto, deu uma declaração pedindo para que o governo Bolsonaro reconsidere essa decisão sobre o passaporte da vacina. E o João Dória deu uma coletiva tradicional, a coletiva de quarta-feira do governo de São Paulo, também fazendo a sua cobrança. E pouco depois da coletiva, ele colocou no Twitter que se até o próximo dia 15, na semana que vem, o governo não adotar o passaporte da vacina, ele, João Dória, iria instituir essa medida no estado de São Paulo. O repórter Cedeu Silva, de Antagonista em Brasília, apurou que o governador não tem autoridade legal para barrar viajantes estrangeiros somente no estado de São Paulo. Depois que a gente deu essa nota, o próprio governo precisou divulgar uma nota oficial, praticamente voltando atrás naquilo que dissera o governador paulista. Pode colocar outra nota já direto? Nossa pauta está cheia hoje, e a gente avança um pouquinho mais rápido nesse assunto, por gentileza, pessoal. O governador João Dória, diz a nota do governo de São Paulo, determinou que a Secretaria de Estado da Saúde analise formas de aprimorar a fiscalização das medidas sanitárias para prevenir a disseminação da Covid, em especial da variante Ômicron. As ações do governo de São Paulo estão respaldadas na sua atribuição constitucional de zelar pela saúde da população e na decisão do STF, que dá autonomia para estados e municípios para determinarem medidas de combate à pandemia. Além disso, o governo de São Paulo aguarda a manifestação do STF sobre o passaporte da vacina. Mas essa manifestação que está pendente lá no STF, que o Barroso, inclusive, já deu um prazo de 48 horas para o governo se manifestar, é somente sobre o que o governo teria a dizer, ou o que faria ou não faria, em relação a esse assunto. A gente até conversava aqui na nossa redação de Brasília que com a coletiva de ontem esse assunto está basicamente resolvido. Vai ter que ser feita, claro, a formalização ali nos autos ao STF, mas o governo já disse o que vai fazer. É não adotar o passaporte da vacina e instituir essa quarentena que a gente não sabe se vai funcionar de cinco dias para não vacinados. Agora, mais uma vez, Mário, o Dória entra aí nessa briga política, se colocando já como um pré-candidato que é a presidência da República, rebatendo o governo federal, mas algo que não se sustenta do ponto de vista legal. O guarda municipal de São Paulo não vai poder barrar o estrangeiro que chegar em Guarulhos, Mário. Essa questão do passaporte vacinal, obviamente, é uma tolice, é mais uma discussão imbecil, um monte de idiota falando bobagem como esse ministro da Saúde aí, que mais vale a liberdade do que a vida, e tentou consertar, a emenda ficou pior que o soneto, uma bombada sem tamanho. O Brasil sempre adotou, em relação aos países estrangeiros, a política da reciprocidade. Então, os países que exigem visto dos brasileiros, em relação a esse país, o Brasil também exige visto. das pessoas provenientes desse país, naturais desse país, que vêm ao Brasil. Então, assim, a boa parte dos países, os países da Europa, os Estados Unidos, tudo mais, exigem vacina dos brasileiros, para que os brasileiros possam entrar, adentrar suas fronteiras. Então, seria natural que o Brasil também exigisse, pelo princípio da reciprocidade. Simples assim. Agora, vamos deixar o princípio da reciprocidade para lá, e vamos, do ponto de vista sanitário. Me conta uma coisa, qual é a liberdade que está se perdendo ao exigir que um visitante tenha um passaporte de vacina, um atestado de vacina para entrar no Brasil? Qual é a liberdade que você está tolhendo? O sujeito que não tomou a vacina no seu país, onde a vacina não é obrigatória, ele arca com consequências no seu próprio país. Por que não arcaria com consequências no Brasil? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Outra coisa, vamos falar de liberdade. Quem tem mais liberdade? Alguém que tem um passaporte vacinal, que entra no Brasil e pode passear livremente, pode circular livremente, ou alguém que é obrigado a ficar em quarentena de cinco dias? É um contrassenso. Falar em liberdade e obrigar um sujeito a ficar de quarentena cinco dias, preso. Sendo que a gente sabe que o Brasil não tem condição de fiscalizar essas pessoas. Por exemplo, na França, na França você tem que deixar o seu endereço, certo? E a polícia vai lá, viu? Vai mesmo, bate na porta, vê se você está lá, se você está respeitando, se você é pego, se leva uma multa desgraçada. Então, assim, isso tudo, Diego, é teimosia desse governo sociopata, que confunde as coisas. Então, assim, eu vou ficar preso, eu prefiro ficar preso durante cinco dias num país estrangeiro que eu estou visitando, perder cinco dias da minha viagem, no caso de um turista, do que... Então, nem venha. Não é liberdade. Preservam tanto a liberdade e vai ficar preso por cinco dias. Quer dizer, olha só, sabe, são coisas que não... Não tem leque com creque, não tem conversa, é tudo politicagem vagabunda. O outro não foi dizer que a Anvisa estava querendo fechar o espaço aéreo brasileiro. Ele nem sabe do que ele está falando. Ele sabe nem do que está falando. Mas nós, brasileiros, quando vamos viajar, hoje em dia, a gente tem que ter um atestado da vacina ali. Aliás, o próprio governo disponibiliza no SUS, o governo de São Paulo, etc., disponibiliza ali um atestado de vacinação em língua estrangeira para você apresentar em outro país. E alguém está sentindo a sua liberdade machucada, ferida, por causa disso? Mas o que estamos falando? São discussões intermináveis, imbecis, estúpidas, tomam um tempo desgraçado, num momento tão complicado da vida nacional, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista social, econômico. Quer dizer, esse idiota desse ministro repete essa palhaçada, essa bobagem dita pelo presidente da República e que nem esconde suas interlições eleitoreiras, porque lá pelo tempo imagina se fosse o Haddad. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Passaporte vacinal com governos de direita, de centro-direita, exigindo passaporte vacinal. Não tem nada a ver com esquerda, esse troço. O Reino Unido exige passaporte vacina, a França exige passaporte vacina, a Itália exige passaporte vacina, os Estados Unidos. Que bobagem é essa? E é uma medida para proteger o cidadão brasileiro. ou seja, para impedir que mais gente com vírus entre no Brasil. Isso não é bom, aliás, isso não é em prol da liberdade dos cidadãos brasileiros para eliminar mais uma ameaça nessa vida já tão ameaçada que estamos vivendo. Entendeu, Diego? É tão absurdo que é de causar espanto. Eu fico espantado com o nível de idiotice. E fica essa gente discutindo isso para lá. Eu espero, sinceramente, na boa, eu espero que, como tudo vai parar no STF, eu espero que o STF tome uma decisão razoável nesse sentido. Que assim, olha, é um direito, é um direito brasileiro não ter um estrangeiro no Brasil que não seja vacinado. É um direito dos brasileiros. É o contrário. Percebe? Em países em que há... Por exemplo, você e a China e outros países também, eles exigem dos brasileiros vacina contra a febre amarela. E brasileiro está deixando, está se sentindo tolido por causa disso, de visitar esse país porque tem que tomar vacina contra a febre amarela. Sabe, não exige. os brasileiros são obrigados. Olha, você é obrigado a vacinar os seus filhos? E se você não tiver as vacinas, eles não podem se matricular nas escolas. As escolas exigiam testar de vacina. Alguém acha que isso é um atentado contra a vacina? Meu Deus do céu! É uma estupidez. E esse medo de vacina? Diego, eu não aguento essa coisa, sabe? As vacinas já estão sendo dadas há quanto tempo? Praticamente um ano. já foram aplicadas mais de 2 bilhões de doses de vacina no mundo. Qual é o índice de problema que isso causou? É insignificante. É óbvio que com o problema quando é com você, com o familiar seu, a gente dê. Mas vacina é estatística, gente. Certo? Veja, você tem um filho pequeno, você inoculou, você e sua mulher deixaram que inoculasse o seu filho, fosse inoculado o seu filho, vacinas de doenças gravíssimas, varíola, sarampo, certo? Entre outras. Poliomelite. Poliomelite. Por que que uma vacina contra a Covid faria mal a uma pessoa? Não fez, você entendeu? Não fez. Olha, você conversa com qualquer infectologista sério, ele te diz o seguinte, vacina, toda e qualquer vacina, ela só dá a reação até 15 dias depois de você tomar a vacina. Não existe, atenção, não existe na história da medicina vacina que cause efeito colateral passados 15 dias. Não existe. Simples assim. Certo? Não muda código genético, porcaria nenhuma. Não tem chip. Você entendeu? Não, 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 não há, não há, não existe vacina que cause esse tipo de efeito. Então, eu entendo que lá no início as pessoas pudessem ter alguma reserva. Agora, pelo amor de Deus, um ano depois, mais de dois bilhões de doses aplicadas. Dois bilhões, mas eu acho que, olha, talvez esteja chegando a três. Há mortes em massa, há problemas colaterais gravíssimos, assim, que afetam milhares. desculpe, não há. Aliás, a divulgação dos problemas que ocorreram é prova da transparência, inclusive, com que a coisa toda está sendo feita. Gente, qual é o interesse da pessoa? Me conta, qual é o interesse de um governante em matar o próprio povo? Qual seria o interesse de um governante em prender as pessoas? Prender as pessoas porque ele é um perverso, porque ele é um liberticida. Quer dizer, o Queiroga vai e fala da dignidade da pessoa humana, então, assim, os países europeus, as grandes democracias ocidentais que exigem o passaporte vacinal, elas não respeitam a dignidade da pessoa humana? É isso que ele está dizendo? O que é fantástico? Vai catar coquinho, né? Mário, somando primeira, segunda dose, dose de reforço, já são oito bilhões de doses. Olha aí, eu estou defasado. Veja só, oito bilhões de doses de vacina já foram aplicadas no mundo, gente. Não, assim, se fosse, olha, se causasse esse tipo de problema que essas pessoas anti-vacina dizem, teria sido já um genocídio. Um genocídio. Olha, é, eu não aguento irracionalidade, viu? É um negócio, assim, de, 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 vai catar coquinho, como eu falei, né? Vamos lá. Agora, Mário, essa fala do Queiroga, a primeira, não ele tentando se explicar, já viralizou, já está no zap aí do Brasil todo. O Bolsonaro também falando de Haddad, de fechamento do espaço aéreo, também. Eles estão apostando ainda nisso, né? Em repetir 2018, em ganhar a eleição pelo zap, pela ignorância, pela alucinação. Olha aqui, Diego, eu, eu aqui não vou, não vou julgar que 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro são todos, são todos suscetíveis a enganos, porque são, são pessoas desinformadas. Não, pelo contrário, circunstâncias de 2018 foram muito peculiares, né? Do lado, do lado, você tinha um posto de um ladrão, ladrão condenado, né? Na época. Preso na época. Preso, inclusive, né? E que cujos, cujos apartidários punham máscara, né? Uma máscara do ladrão. E do outro lado, você tinha esse sujeito com uma história complicada, mas que era um candidato legítimo, enfim, e que estava com um discurso que, aparentemente, né? Mostrava um bom caminho. O que o Bolsonaro erra agora é ele achar que é a mesma eleição, né? Porque, obviamente, ele já se provou um incapaz no governo, sociopata no trato da pandemia, e ao apostar nisso ainda, aprofundar isso, eu acho que ele está cometendo um baita de um erro eleitoral, né? Um baita de um erro eleitoral. Mas, enfim. o que ele tá fazendo é? Um baita de um erro eleitoral, né? Um baita de um erro eleitoral. E o que ele está fazendo é? Um baita de um erro eleitoral. Obrigado.